oi pessoal, uma quadrinha aqui ó, vamos atrás de uma abelha aqui pessoal estamos atrás de abelha, os cachorrinhos meio magenta vai fazer um tejuzinho aqui ó vai fazer um tejuzinho aqui não é marrancável se é velho ou é novo, vamos soltar mais na soltura pessoal vamos mostrar a vocês a carreira no meio do mundo aí pessoal no meio da capoeira está aqui meu amigo Douglas ali ó está o galego aqui ó e aí galego vamos ver o que a gente faz aqui com ele, a gente pega para a gente fazer a soltura pessoal o cachorro está aqui, está está aqui a cachorrinha ó dá para encontrar o pescoito do cachorro hein aí pronto, desgulou o cachorro, vai ficar sem o cachorro, lascou é é testado no buraco ó não, a cachorrinha é fera ó está vendo pessoal aí pessoal, show de bola aí do youtube galera testado aí ó testado e aprovado já é obrigado daqui a pouco nós voltamos pessoal dá um pausinho aqui pessoal para a gente ficar muito grande vai pessoal olha aqui não estava no escudo da fé bom tem um tejo aqui dentro aqui, o rabinho dele ali ó não, toma aí, pega aí vai vai dá para tirar né Valéa vou ver se eu arranco aqui descober uns pouquinhentos pessoal vou colocar o bichão aqui para nós soltados daqui a pouco vai a soltura aí do pintado vai a soltura aí do pintado não tem muito novo não viu eu não sei tá grande ou é tá grande não Tá agarrando, pô! Olha aí, pessoal! Olha aí, galera, ó! O técnico aqui, pessoal! Brancotinho! É novato, mas vamos fazer esse outro dedo! Vamos ver, pessoal! Olha que coisa linda aqui, ó! Tá vendo, pessoal? Tadinho! Bonito demais, né, pessoal? É, pessoal? Ó! É um filhotinho! É lindo demais, né, bicho? Olha aí, pessoal! Coisa linda, pessoal! Eles me atrai da abelha, os cachorros de magenta, aí a pôr um... O terrinho, aí a gente... Vamos soltar ele assim mesmo! Vamos dar para isso aqui, bora, pessoal! Os cachorros! Olha aí! A chorinha aí, ó! A chorinha aqui é boa! Tem pipininha aqui, ó! Tem que pegar na venta dela, né? Cuidado! Tem que pegar na venta dela! Tem que pegar na venta dela! Cadê, pai? Cadê, pai? Olha! Olha aí, pessoal! Cadê, pai? Cadê, pai? Filma aí, cabelo na venta dela! Boa, boa noite! Boa noite! Boa noite! Bota a parede de cima! Vamos fazer a sua turma agora? É! E aí, com as caras! Com a cabela! Isso fica grande! Isso fica grande! É maior a pena! É maior a pena! É caralho, meu! Vamos fazer? Só aqui! Vai, faz só tudo aí! Não, não, rapaz! Não, 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 rapaz! Ih, pega ali mesmo, hein! Tem que pegar o novo! Puxa a praga aí! Puxa aí! Puxa aí! Puxa aí! Puxa aí! Que graça! Puxa aí! Olha, pessoal! Soltar ele aqui, ó! Vamos olhar para o cachorro. O cachorro não pega ele mais não! Vem! Subindo aqui mesmo, pô! Soltar ele subindo aí mesmo! O cachorro está amarrado aí, galera! Deixar ele amarrado aí! Olha aí, pessoal! Olha! Vamos saltar ele aqui! Botei ele subindo aí! Olha, pessoal! Olha! 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 Olha aí, pessoal! Olha! Olha, pessoal! Olha! 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 Eita! Coisa bonita! Eita! Tontorinha! Valeu e obrigado, pessoal! Valeu e obrigado! Pera aí! Aqui estão os cabos aqui, meus amigos aqui, ó! Trouxa o cabo! Olha aí, ó! Aqui! Douglas! Valeu e obrigado!